O Pablo Marçal, eu tenho certeza, você sabe quem é, é aquele coach que vira notícia pela primeira vez, quando leva uma galera pra subir uma montanha sem preparo, acaba precisando da ajuda do Corpo de Bombeiros, depois vira notícia de novo, porque propõe um desafio aí, uma corrida de vários e vários quilômetros, em que um dos discípulos dele, me permita chamar assim. Eu penso isso também, Dri, mas às vezes a pessoa tá sustentando filho, filha, você vê o filho, o filho passar fome, eu tento num Deus e não se perdoe, mas eu entendo. Acaba falecendo. E aí depois disso, vem uma série de memes, né? Pablo Marçal contando a história de como pousou um helicóptero com um motor fumegante, Pablo Marçal falando de seus mais variados feitos e mais variados campos da atuação humana, o cara é bom em tudo e tal, né? Esse é o Pablo Marçal. Exatamente, Eduardo. Foi ajudar lá o pessoal do Rio Grande do Sul. Primeiro vamos ver aqui como é que ele chega lá e aí vamos ver como é que essa história desenrola. Você vai ficar surpreso. Ele tem o próprio avião, né? Ele é milionário mesmo. Esse cara não é ruim, né? Você viu a maldade nesse cara? Ele não é ruim, ele não quer o mal de ninguém. A gente não pode nem amaldiçoar ele, velho. Não tem... Não tem mandar os demônios desgraçarem a vida dele, porque ele não é ruim. Então tá aí. Ele publicou vários vídeos assim, em que ele aparecia trazendo os mantimentos e tal, né? E aí ele alega ter sofrido aí algum constrangimento na hora de fazer as suas doações. Veja pra onde essa história tá indo. A Secretaria da Fazenda do Estado tá barrando os caminhões de doação, porque não tem nota fiscal. Aí hoje nós tivemos que fazer a maior manobra aqui pra resolver esse problema, pra gente não deixe... Se fizer mal pro outro, como você vai fazer mal pro outro sem fazer mal pra si? Qualquer cor que se altere, afeta a luz, né? Exatamente. Os caras não estavam deixando entrar de barco, gente sem habilitação, mas o povo pode morrer. Mano, vocês são doidos demais, mano. Não, mas... Vocês são doidos demais, nós estamos no estado de guerra, é guerra. Guerra, a gente tem que ir pra cima, maluco. Os caras tão querendo nota fiscal e nós tão querendo doar comida. Então toma essa nota fiscal, caramba. É cuidado, né? Às vezes a tentação com você é só pra reforçar a conexão com o outro. Cuidado pra não ser usado de referência e ser descartado depois. Vocês são doidos demais. Para de atrapalhar. Atrapalhar, se não dá a coisa de ajudar, vai lá pra Cuba, caralho. Olha lá, olha a imposição. Caralho, vai pra Cuba, caralho. Os caras tão aprendendo a posicionar raiva, velho. É isso mesmo, Marçal! Caralho. Seguinte, faz. Opa, o clássico... O clássico vai pra Cuba. Não podia faltar. Não podia faltar o vai pra Cuba. Vai lá pra Cuba, caralho. Esse é o problema, até, Rogério. Ferra pra nós. Ficou muito rápido. Ah, então, fora daí, irmão. Você possa realmente fazer alguma coisa. Não estão deixando distribuir comida. Marmita também. Seja doido, o povo tá passando fome. Pois né, quando quebra o sistema, eles percebem. Mas a gente que não merece, a gente que percebeu antes, vai pagar junto. Esse é o problema. Se vocês acordarem essa gentalha agora, eu sei que, ó, a hora que estourar e dar bad, todo mundo percebe, tá? Mas a gente percebeu, e a gente vai pagar junto. Aí que tá. O que eu falo, mano, acorda essa gentalha, pra gente ter uma consistência. Mas não faz sentido, né? Faz a sua parte do... Quem tá aí? Pera aí. Eu quero saber quem tá aí agora, debaixo da água. Tá aí o Pablo Marçal. É. É claro que ele ganha muito mais do que perde, né? Ele já ganhou 600 mil seguidores em um dia com isso. Ele já ganhou muito mais do que doou. Também não vamos deixar de ver isso. Falando então das suas dificuldades pra fazer... Será que se fosse antigamente, sem ser promovido, ele ia tá fazendo isso? O que que ele diria? As doações. Faltou nota fiscal, né? Tamo junto. Beleza. Agora cadê a brigada? Que é o equivalente à polícia militar lá do Rio Grande do Sul. Nossa energia que é justa, a gente que se mantém no ritmo coeso, que domina as nossas necessidades, a gente que foca a comunhão, a gente tem muito poder. A gente tá na simetria. Então cuidado com o que você deseja. Cuidado com o que você deseja pro outro, porque dá remorso. Coronel Douglas, na tela. Mais um dia de operações e a brigada militar está focada em salvar as pessoas. Eu falei isso nas duas últimas lives. O Nordeste lá dando risada do Sul, o Sul exporta 70% do arroz do país. Vai espingar todo mundo. O país é um. Não fica rindo. A gente é um. Não fica caindo no blefe de se dividir entre direita e esquerda, financiada pelo mesmo Soros. Pela mesma força de Israel. Pelo amor de Deus. Pessoas e acolheram o povo gaúcho. Reforçamos. Nós não estamos impedindo a circulação de nenhuma espécie de alimento para a doação. Não estamos restringidos. A historinha é melhor do que acordar até a hora que a historinha chegar no ponto final. Que o negócio fica louco. Aí eles vão vir atrás de você, que tem conexão com suprimentos, com vida, com proteção, com comida, com água, com sanidade, com respostas. Aí eles vão vir te sugar. Aí cabe a cada um deixar os ingratos tomarem de nós o que não é deles ou bloquear e parecer maligno. É aí que a gente vai ver. Fingindo a circulação de alimentos. Reforçamos que não estamos fazendo fiscalização de notas fiscais. Opa, agora ficou mais direto. Não estamos fazendo fiscalizações de notas fiscais. Alguém está mentindo aí nessa história, né? Conclusão óbvia, necessária, inevitável, hein? Quem será que está mentindo aqui, hein? Muito menos. Caramba, Rá, vocês não viram? Fiquei chateado pra caramba. Olha a galera lá do Nordeste aloprando o Sul. Falando, bem feito. Aqui tá Mossol. Aqui tá lindo. Quem mandou a pôr a Bolsonaro? Quem mandou a... É porque alguns sulistas pegaram pesados no Nordeste, né? Porque o Nordeste na dor, no abandono que a falsa Israel deixou ali, depois que eles foram expulsos. Era pra Nova York, sei lá, no nosso Nordeste, né? Era Recife, né? Eles foram expulsos pelo Isabel Fernando. Inclusive eu fui ver uma série na MGM da Isabel lá. Puta palhaçada. Esse feminismo desgraçando a história. Colocou a véia lá pra lutar de espada. Puta bagulho ridículo. Fui lá e cancelei aquela bosta. Vai se foder. Pelo amor de Deus, né? A mulher tem vergonha de ser preciosa, protegida? Quer ser a bruta monte batendo nos outros? O que é isso? Tudo bem quem é assim. Que lindo. Mas essa não é ciência feminina. Se a mulher tem energia masculina, da hora. Isso também é da hora. Pra muitos. Também é legal. Também faz parte. Mas não mude a mulher que é protegida, que é amada, que é cuidada. Que palhaçada aquela série da Isabel lá na MGM, no Prime lá. Cancelei na hora. Que palhaçada aquela bosta. Vai se foder, mano. Agora, agora, uma coisa, eles estão zoando e o Brasil é um. Eles têm que lembrar que o Brasil é um. Não adianta vir com essa historinha aí que todo mundo sobe. Ninguém ganhar, ninguém perder, vai ganhar ou perder. Fiscalizando embarcações. Nosso grande objetivo no momento é acolher o povo caúcho. Também não está fiscalizando embarcações. Mas e fiscalizando... Então não é verdade. Estão cobrando lá a carteirinha lá. Exato, eles investem nisso. Nosso povo brigando pra quebrar tudo e ficar na mão deles, né? Mas, pô, a força do Nordeste tem que se unir com a coesão do Sul. O Sudeste fica no meio termo ali pra variar. Mas o Brasil é um. Nós somos poderosos e ninguém pode ir contra nós juntos. Não caia nesse blefe de gringo. De se separar, não. Andar de barco e socorrer a galera. Tá. Embarcações. Nosso grande objetivo no momento é acolher o povo caúcho. E todos aqueles voluntários que estão fazendo isso, receberão o apoio da Brigada Militar. É, mas é meio que verdade, né, mano? Mas ele é... É verdade. Mas, porra, até admirei isso também, de certa forma. Porque realmente atrapalha ele. Isso aí é o coronel Douglas da Brigada Militar e ele... Cara, você tem metade do país. Você tem milhares de pessoas sofrendo na agonia. Ao mesmo tempo, você tá excitando outros. Pô, isso é um ritual. Eles sabiam. Eles sabiam o que tava acontecendo. Tá, entender ali que o Pablo Marçal tá mentindo, né? É claro que ele não cita o coach, né? De maneira direta. Tá aí, como é que saiu no... Ô Globo. Sem citar coach, autoridades do Rio Grande do Sul desmentem. Mano, eu fiquei zoado vendo os cachorros, os cavalos. O cavalo lá em cima do telhado. Os cachorrinhos morrendo. Caraca, velho. Pô, pra gente que tem cachorro... Pô, cachorro é pessoa. Cachorro é nós, né? Cachorro é gente. Caraca, e puro, né? A melhor pessoa que você pode conhecer é um cachorro, velho. Caraca, foi doloroso mesmo. E tem gente que não entende. Porque a pessoa ainda tem um monte de dívida. Mentirosa. Pecadora. A cachorrinha ali segurando um... Nossa, eu sofri com os cachorrinhos também. News de Pablo Marçal sobre doações. E eu sei, a pessoa vale mais. O cachorro seria átomo. Sem o nosso ponto de vista. Mas, caramba, esses cachorrinhos são tão purinhos. Então, sofrem tanto com a gente, por nós, né? Caraca, eu chorei ali em algumas situações. Caraca. Então, o Globo já tá atestando que quem tá mentindo é o Pablo Marçal, né? Hein? Esse título aqui me diz isso, ó. Não, eu não cancelei o Prime. Eu cancelei o MGM. Eu tava pagando o MGM dentro do Prime. Aí você tem que pagar o Paramount. Você tem que pagar mil coisas. Dá cem pau no fim. Aí eu vou ver aquela bosta daquela série da Isabel. Tá véia lá. Lutando de espada, batendo no Brutamonte. Falei, ah, vai se foder, mano. Aí não dá. Aí fui pesquisar. Uma feminista que fez a parada. Porra, o da hora da mulher é ser linda, protegida, cuidada. Que a gente se mate por ela, de tão maravilhosa que ela é. A mulher tá se afogando na estupidez. Que isso? Isso aí é investimento da Falsa Israel. Do Soros, do Rothschild. Vai pesquisar, você vai ver investimento lá. Fake news de Pablo Marçal. Da hora, a mulher que é guerreira, que é lutadora. Da hora. E essa daí mesmo vai valorizar a que é indefesa. Porque a indefesa resplandece o valor dela. Ela não quer apagar. Então não tem jeito. Já pagou. Já passou por mentiroso de volta, né? Vamos ver só o lead aqui, ó. Então os membros de diversas instituições... A Dilma, Adri. A Dilma falou primeiro essa aí. Foi a Dilma. Se vocês postarem, posta aí Dilma. Porque a Dilma... De autoridade do Rio Grande do Sul, desmentem informações falsas sobre doações para as vítimas da tragédia causada pelas chuvas. Que é considerada a pior da história do Estado. E de fato é, né? A fake news de que a Secretaria da Fazenda estaria exigindo notas fiscais para as doações foi disseminada nas redes sociais de Pablo Marçal. Que não teve... Não dá para esplanar. Eles deletam, né? As autoridades. Tá aí. É assim que sai então no O Globo. Pablo Marçal passa mais uma vez aí por mentiroso. Tenho certeza que já viu isso acontecer antes, né? Para continuar aqui a nossa conversa. Me permita. Sabe que tem gente reclamando de quem está ajudando? Mesmo... É verdade, Music Circle. Mas por quê? Porque o Nordeste sofre investimento. Os talmudistas ficaram com raiva ali. Deixam ali no relento. Promovem a putaria, a traição, a adultério, a zona, a sujeira, a bagunça. E fazem ali um caos de um povo que é forte. Um povo que é resistente. Um povo que sabe fazer a festa no inferno. Mas o investimento vai para por uma parte deles. Aí eles vão lá no sul. Fazem mó barulho, mó bagunça. E ficam fazendo uma zona. Que é de fora. De propósito. O investimento para não deixar a gente se unir. Mas dá para entender os dois lados. Braços aí do poder público. São obrigados a se mostrarem fortes. E com uma mão amiga nesse momento. Estou falando das nossas forças armadas, né? É. Parece que... Ela falou isso também. Alguns radicais da extrema direita. Estão chateados com a postura do exército. Até mesmo questionando aí se o exército deveria participar do acolhimento lá no Rio Grande do Sul. É, pura pureza. Nesse ponto, a gente vai recorrer aqui à produção de um polunista que eu curto muito, cara. Que é o Carlos Madeiro. Esse aqui apura bem e escreve melhor. A gente tem, Tibio, que agora é Max, né? Pega o login aí, mano. A gente tem. Bora com o Carlos no UOL. Mas não em duas vezes, né? Exatamente. Não ouviu, cara. Fazem as ações de apoio e resgate na coluna agora pela manhã. E os sonaristas estão exaltados e revoltados com a ação dos militares, tanto das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, nas ações de apoio, resgate e logística para a entrega de um argumento lá no Rio Grande do Sul. Os argumentos que eles usam, na verdade, é de que não estaria havendo essa ajuda, que seria mentira do Exército apenas para limpar a barra com a população, porque eles entendem que os militares traíram o país ao não darem um golpe militar e deixarem o presidente Lula assumir após a vitória nas eleições de 2022. E eles questionam as relações dos militares e dizem que eles não estão atuando de verdade. É, Deus sabe a intenção dele, né? Vamos ver. Estão apenas colocando vídeos para limpar essa barra e que seriam falsos. E chegam a dizer o que... Eu estou vendo, eu parei agora há uns dias, eu estava vendo lá. Mas uns falam bem, outros falam mal. Estariam atrapalhando as ações de quem estaria ajudando. Se estão entre outras coisas... Eu estou tentando descobrir com vocês, velho. Está metade falando uma coisa, até no MBL. O Kim falou que é verdade e o meu bem falou que é mentira. Está difícil de descobrir. Nós estamos vivendo aqui em Jú. Estariam tendo muito menos ajuda do Exército que tem de empresários, por exemplo, locais, do setor privado e de outros estados. Também reclamam, aproveitam o engajamento colocado pelas postagens... Para nada, né? ...missoras que estão ilhadas. São vários vídeos que o Exército postou, por exemplo, que é o principal foco e alto. São mais de 30 mil comentários desde o sábado de vídeos postados no Instagram ou no X, no antigo Twitter, criticando a ação, na ampla maioria criticando a ação... Aí X não colou mesmo, né? Todo mundo que fala X fala o antigo Twitter. ...estão reclamando, dizendo inclusive que ele é fake. Eles tratam também de apoiar a ideia de que os militares chegam ao ponto de causarem medo a pessoas que estão ilhadas de irem para um campo de concentração. A referência é porque ali no dia 8 de janeiro, um dia depois, eles teriam sido traídos pelo Exército. Eu vi isso, imagina, o pessoal sofrendo lá, vai gente lá e abusa das crianças, né? Faz isso porque a esquerda vai defender, falando, ah, é um problema, é um surto. Se eles soubessem que o negócio ia ficar doido, ninguém fazia isso, não. ...elevados para um campo de concentração, eu uso muito a ideia de que velhinhas e crianças foram traídos e levados pela polícia para serem colocados... É, X-21. ...e depois presos, na ótica deles, injustamente pelos ratos terroristas do dia 8 de janeiro. É, o Carlos Madeiro no UOL, né? Muito bem, cara, então tá aí, o bolsonarista irritado com o Exército, né? Que, na visão deles, na visão dos bolsonaristas, teria traído a pátria ao... Mas tem um dia que tem vídeo lá que os caras barraram. No final, a gente sabe que foi até boa parte, né? Ao não ir até o final com a ideia de um golpe de Estado. Quero terminar... Então estão barrando mesmo, né, mano? Vocês que têm parênteses aí, a mídia tá mentindo, então.